A loja Alebes da rua Otávio Job foi alvo de mais um assalto. Segundo informações, dois homens armados e encapuzados entraram no estabelecimento e renderam funcionários e clientes. Em seguida, usando uma marreta, eles quebraram o expositor de celulares e pegaram os aparelhos. Os homens teriam fugido a pé em direção ao antigo Prado. Ninguém se feriu. Até o fechamento dessa edição, a Brigada Militar fazia busca aos suspeitos.